A gente conversa agora com o médico infectologista Alexandre Naime. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao Tem Notícias. E aí eu começo perguntando para o senhor, especialmente sobre o secretário de saúde de Lins, se já existem hipóteses que podem determinar qual o motivo da causa da morte dele, já que ele tomou a segunda dose e essa morte aconteceu depois de 25 dias. Bom, inicialmente eu como médico quero lamentar imensamente a morte do colega, do doutor Rocha. Infelizmente tem sido uma questão muito frequente na pandemia, a perda de profissionais de saúde, porque a gente se expõe muito pelos ossos do ofício à infecção pela Covid. Então, meus sentimentos à família, aos amigos do doutor Rocha. Mas o caso dele levanta três possibilidades que nós temos que analisar com calma e estudar. Porque a pandemia está em andamento e as vacinas que estão surgindo também foram feitas durante esse período, então nós estamos trocando pneu com o carro andando, estamos aprendendo junto com a doença. A primeira possibilidade é que não tenha dado tempo, o sistema imunológico dele tenha uma completa resposta, visto que ele teve a infecção confirmada 25 dias depois da última dose da vacinação. E a gente sabe que a proteção completa acontece entre duas a quatro semanas. Essa é uma primeira possibilidade, talvez mais provável. Uma segunda possibilidade, que vocês já alertaram, é que nenhuma vacina protege contra nada 100%. Então, toda vacina tem o seu grau de eficácia e, infelizmente, as vacinas contra a Covid vão salvar muitas vidas, vão proteger a imensa maioria das pessoas, mas casos isolados, de formas graves ou óbitos, vão acabar acontecendo. Obviamente, quando a gente fala em milhões de pessoas vacinadas. E uma última hipótese, uma última questão que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender ainda, é a questão da proteção das vacinas contra a variante P1. Nós temos que entender se o nosso colega foi afetado pela variante P1 e saber se isso tinha alguma relação, se vai ter alguma relação em menos eficácia das vacinas. Então, essas são as três principais hipóteses em que pese o lamentável fato do falecimento do nosso colega. Doutor, e duas perguntas já para o senhor. Se existe um tempo padrão para que esse ciclo de imunização se feche para todas as pessoas ou se cada pessoa responde de um jeito? E a outra questão já colocada é sobre o armazenamento das vacinas. A gente vê que as prefeituras tendo ali os cuidados, mas seguindo os próprios protocolos. Qual é a análise do senhor em relação a isso? Geralmente, o tempo ótimo para que se atinja a proteção depois das vacinas contra a Covid é de duas a quatro semanas. E o doutor Rocha estava justamente nesse período, 25 dias, entre duas a quatro semanas. Por isso que talvez essa seja a primeira hipótese. Mas lembrando que nenhuma vacina protege 100% e casos, entre aspas, isolados, ainda que extremamente lamentáveis, vão acabar acontecendo em milhares e milhões de doses que nós estamos fazendo. Fica a preocupação, é lógico, da correta armazenação do armazenamento do produto. É sempre importante lembrar que as vacinas que nós estamos utilizando ficam numa refrigeração entre dois a oito graus. E se isso não for respeitado, elas perdem sua eficácia. São várias hipóteses que têm que ser estudadas. Mas o fato é que o mais importante é lembrar que a imensa maioria das pessoas vai estar protegida contra essas formas graves. E isso já está demonstrado, principalmente, em vida real. A cidade de São Paulo, o município de São Paulo, teve uma queda vertiginosa em internações de pessoas acima de 85 anos após o início da vacinação. Então, nesse grupo que foi extensamente vacinado, já houve redução de hospitalização na cidade de São Paulo. Ainda que aconteça um ou outro caso, nós lamentamos muito, é esperado dentro de uma pandemia. Doutor Alexandre Naime, médico infectologista, te agradeço muito pela sua participação aqui no Tem Notícias. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite. O que a gente lembra sempre também, ou melhor, o que as autoridades em saúde sempre falam, é que os cuidados, os protocolos já estabelecidos, de segurança, de higiene, não devem ser deixados de lado, mesmo depois da segunda dose da vacinação. Então, todo o cuidado para quem tem sido imunizado nesses dias. Boa noite. Boa noite. Boa noite.